Friozinho chegou e nada melhor do que um chocolate quente para nos aquecer nesse inverno. Então eu vou te ensinar a minha receita favorita. Além de simples, ela é maravilhosa. Bora cozinhar? Então vamos colocar para ferver 400 ml de leite integral, um pau de canela e raspas de noz moscada. Assim que levantar a fervura, desligue o fogo e reserve. Em outra panela, aquecemos bem 200 ml de creme de leite. E assim que estiver bem quente, adicione 100 gramas de chocolate meio amargo, 100 gramas de chocolate ao leite, os dois bem picadinhos. Use chocolate de boa qualidade, porque chocolate fracionado não dá cremosidade. E para deixar esse chocolate quente mais cremoso, eu bato essa mistura com o meu mixer da Oscar. Depois é só misturar a ganache no leite fervido e retornar ao fogo, mexendo sempre que é para não queimar. Quando reduzir um pouco, é só finalizar com o mixer que ele vai ficar cremosinho como o meu. E aí, curtiu a receita? Então corre se inscrever no canal, curtir e compartilhar com todos os seus amigos. Um super beijo, que agora eu vou ficar aqui com essa delícia. Um super beijo, que agora eu vou ficar aqui com essa delícia. Um super beijo, que agora eu vou ficar aqui com essa delícia. Um super beijo, que agora eu vou ficar aqui com essa delícia. Um super beijo, que agora eu vou ficar aqui com essa delícia. Um super beijo, que agora eu vou ficar aqui com essa delícia. Um super beijo, que agora eu vou ficar aqui com essa delícia. Um super beijo, que agora eu vou ficar aqui com essa delícia. Um super beijo, que agora eu vou ficar aqui com essa delícia. Um super beijo, que agora eu vou ficar aqui com essa delícia. Tchau.